Em relação a um grupo de pessoas e quanto a domínio de quatro habilidades, P, Q e R, T, sabe isso que é. Todos que possuem a habilidade Q também possuem a P. Não há quem possua a habilidade R e todo, e diagrama, diagrama lógico. Acabou. Diagramas lógicos. Técnica R. Como é que é a técnica R, galera? Técnica R diz o que para a gente, galera? Técnica R monta o diagrama, tá bom? Monta o diagrama. Vamos lá? Show de bola, show de bola, show de bola. Show de bola? Vamos lá. Eu deixei separado aqui para a gente ir fazendo separadamente. Eu vou te ensinar a montar o diagrama. Nesse tipo de questão, você consegue montar o diagrama ao invés de ficar olhando as opções, tá bom? Acho que é muito melhor. Vamos lá. Todos que possuem a habilidade Q também possuem a P. O todo, como é que a gente faz o todo? É o primeiro dentro do segundo. Então, o Q deve estar dentro do P. Então, eu vou fazer esse diagrama aqui, tá? O Q dentro do P. Acabou. O Q dentro do P. Beleza pura? O Q dentro do P. Agora, vamos para debaixo. Não há quem possua a habilidade R que não possua também a habilidade P. Ou seja, não existe alguém que tenha a possibilidade R que também não tenha P. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que todo R, é a mesma coisa de falar, todo R é P. Olha só, quando eu falo, não há quem possua a habilidade R que não possui também a P. Ou seja, não tem ninguém que tenha R que não tenha B. Ou seja, todo mundo que tenha R tem a P. Ou seja, o R está dentro do P. Mas, desses, nem todos possuem a habilidade Q. Ou seja, nem todos possuem a habilidade Q. A mesma coisa de algum R é Q. Algum R é Q. Nem todos. Não vou dizer nenhum algum. Nem todos possuem a habilidade Q. Isso daí está dizendo que o R está dentro do P e pega um pouquinho no Q. Ou seja, o R... Opa, calma aí. O R... Deixa eu fazer o P aqui maior. Tá? Deixa eu fazer o P maior. Deixa eu fazer o P maior. Aí dá para a gente ver melhor. Ó, todo R é P. Mas, desses, dos R, né? Nem todos possuem a habilidade Q. Ou seja, nem todo mundo que é R tem P. É a mesma coisa de algum R é P. Tá bom? Então, vamos lá. Algum R é P. Então, o R vai pegar um pouquinho aqui no Q. Só que o R, obrigatoriamente, tem que estar dentro do P. Porque ele é todo R é P, né? Show. Agora, vamos para debaixo. Há quem possua a habilidade T que possui também a habilidade Q. Ou seja, o que é isso? Algum T é Q. Algum T é Q. E não há quem possua a habilidade R que possui a T. O que é isso? Ninguém que tenha R tem a T. Ou seja, nenhum R é T. O que isso quer dizer? Quer dizer que o T ele só pega um pouquinho do Q. Ele não pode pegar no R. Mas em nenhum momento ele falou que o T está todo dentro do P. Então, o possível diagrama por T é esse aqui. O possível diagrama por T é esse. Beleza? Olha que lindo. Vê se não aconteceu. Todo R é P. Algum T é P. Algum T é Q. Algum R é Q. Mas desses, nem todos possuem a habilidade Q. Então, o R pode pegar um pouco no Q e pode ficar fora. Ou pode estar até aqui fora também. Show? Mas esse daí é um diagrama viável. Beleza. Esse é o diagrama que eu montei. Você sempre monta. Se ele não falar, você pensa na segunda etapa. Vou copiar aqui, montando esse diagrama. Vamos ver aqui qual diagrama vai ficar parecido com esse que a gente acabou de montar. Show? E aí? Qual diagrama está mais parecido com esse? É o diagrama que tem na letra C. Marco V da Vitória, letra C. Aqui, olha. Vê se não pega. Vê se não pega. R pegando Q. T pegando Q sem encostar no R. E o Q dentro do P. O R todo dentro do P. E o T pegando no Q. Tendo no P e do lado de fora. Show? A única restrição. Gabarito, letra C. Show? Letra C. Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios, ele é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau, tchau!